Olá pessoal, estamos de volta ao nosso canal, onde eu irei falar e demonstrar um pouco mais sobre os golpes da capoeira. Neste momento eu irei falar e demonstrar sobre os golpes direto da capoeira, que são a benção, a ponteira, o martelo e o gancho. Venha comigo! Benção, elevando a perna de trás da base da ginga, impulsionando com o quadril, com toda a planta do pé, empurrando o adversário. Ponteira, eleva a perna de trás da base da ginga e com a bola do pé, a parte do pé abaixo dos dedos, atingindo o adversário. Martelo, a perna de trás da ginga é elevada lateralmente depois estende-se com a parte superior do pé, atingindo o adversário. Gancho, a perna de trás da ginga é elevada lateralmente, depois estende-se de forma de um gancho, batendo por trás, atingindo o adversário. Paranaue, 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 Par Oh, 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 oh handech o actors handech o actors handech o actors